Vurum, vurum Galera Quase Aqui não pode afobar Yes, foi Vai, 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 vai Vamos, vamos, vamos Vamos no recorde Encontro uma escada Encontro uma escada Rápido, rápido Go, 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 go Respawn Saquei Cadê minha escada? Dá minha escada aqui Deu tchau Fiquei preso Ai, fiquei preso Ah não, tá de sacanagem Sai aí, ó Pronto Foi Aí galera, ó Aqui pra vocês não confundir, tá? Pra vocês não ficarem igual a mim A escada põe desse lado aqui, ó Sai daí, cara Sai daí E a escada é aqui, galera Põe desse lado aqui Vamos tentar soltá-la aqui mesmo E aí Tchau 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 Tchau